Olá pessoal, no vídeo de hoje trago mais uma ideia aqui para vocês, né, que está muito na moda fazer aniversário aí com o tema cactos, ok? Então pessoal, se você vai fazer aniversário, nada melhor, né, do que decorar os docinhos com feltro, ok? Os palitinhos, então eu peguei essa ideia aqui no Pinterest e resolvi trazer aqui para vocês, ok? Então pessoal, no vídeo de hoje vamos usar feltro na cor marrom claro, esse verde bandeira cor rosa, um palitinho, é de dente, né, que é os palitinhos para limpeza e cola. A cola você pode usar de silicone, cola quente, ok? Ou se você preferir costurar, agulha para costura e um fiozinho da cor, né, do jarrinho aqui, que a gente vai fazer o jarrinho. Então você vai cortar dois pedacinhos desse, né, do verde, e é super fácil de desenhar, ok pessoal? E também esses aqui. Muito fácil, a medida aqui do jarrinho é 3 centímetros, aqui é 2, e aqui na lateral é 3, certo? E aqui é muito fácil, pessoal, essa partezinha aqui, é só você pegar a caneta, fazer assim um moldezinho, né, no feltro e recortar, porque é muito pequenininho e dá super certo. E com o feltro rosa, eu cortei aqui o coraçãozinho, para colocar aqui no jarrinho. Pessoal, eu vou pegar aqui, ó, a agulha de tapeçaria, com o fio da cor do jarrinho, e vou fazer aqui pontinho cruz, é, para simular que seja os espinhos, né, do cacos, ok? E aí, a gente vai bordando. Concluir aqui, pessoal, vejam, é só para simular mesmo, né, que seja os espinhos, ok? Então, eu vou pegar aqui a cola, vou colocar aqui. Colocar aqui o nosso palitinho. Melhor colocar assim, pessoal. Agora, o coraçãozinho. Ficou muito lindo, pessoal. É apenas uma ideia, certo? Não é o 100% passo a passo que eu ensino aí, porque não tem os moldes, ok? Mas é só uma ideia para mostrar para vocês aí, que se você tiver essa ideia de tema, de festa, de aniversário, para decorar os docinhos, aqui é uma boa ideia, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei, curtem, compartilhem, ok? Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Clique no sininho para você obter as notificações dos vídeos que eu postar. E vou mostrar aqui para vocês, pessoal, outros modelinhos, ok? E aí, vejam. O que você pode estar fazendo, né? Vejam como são fofos. Então, pessoal, é isso aí. Até o próximo vídeo.